Olá amigo internauta que nos acompanha no site do Repórter Diário, nós iniciamos agora mais uma edição do RDTV para falar um pouquinho de negócios aqui na região do ABC. Nós recebemos em nossos estúdios a Luciana Pegonim, que é administradora da B-House Coworking. Luciana, primeiro, antes de tudo, obrigado por participar do nosso programa, aceitar o nosso convite. Obrigada pela oportunidade de você. Legal. Luciana, explica para a gente, antes de tudo, como é que funciona a B-House, o que é o Coworking? É um conceito novo de negócio aqui na região e principalmente aqui no Brasil, recente. Como é que funciona? Do que se trata o Coworking? Na verdade, Coworking seriam escritórios escritórios compartilhados. As pessoas compartilham um escritório, cada uma trabalhando na sua área, são áreas diferentes, pessoas diferentes, e compartilham toda a estrutura de um escritório. E com isso acabam trocando ideias, trocando experiências, tem toda a parte de custos envolvidos nisso que é reduzido. Então, o conceito é isso, é trabalhar num escritório único, com pessoas diferentes, de áreas diferentes, compartilhando a mesma estrutura. A grande vantagem, então, no caso, em relação a um escritório normal, ou que a gente está acostumado já ao conceito que existe no mercado, seria a questão de custos, redução de custos. Isso. É isso. Isso. Na verdade, o principal benefício, acredito que seja redução de custos, né? Que a alocação de uma estação dentro de um Coworking é muito mais barata do que você montar um escritório próprio com toda uma estrutura, com móveis, né? Reformas, tudo. É muito mais barato você alugar uma estação só. E também é uma opção para aquela pessoa que faz home office, mas também já não está tão à vontade com o home office. Isso. Na verdade, o perfil das pessoas é um pouco esse também. São as pessoas que trabalham em casa, que estão um pouco isoladas, não querem ficar lá com barulho de criança, de cachorro, querem um ambiente um pouco mais profissional, então optam por trabalhar, mesmo que seja só uma parte do dia, nesse tipo de escritório, que é onde tem um perfil mais profissional. A gente falou do perfil, desse tipo de cliente que procura vocês. E a gente falou também na questão de custos, que talvez seria um grande benefício. Então, quanto que custa, ou qual a porcentagem de vantagem que a pessoa tem em relação a um escritório normal? O escritório que nós já temos, esse tipo de escritório comum que a gente tem hoje em dia aqui na região, em São Paulo, no mundo inteiro, qual que é o grande benefício financeiro para a pessoa que vai procurar vocês em detrimento daquele escritório convencional, que todo mundo já conhece? Entendi. Na verdade, o benefício, em termos de redução de custos, posso te dizer que é menos de 50% do valor de se montar um escritório próprio. Metade, né? Isso. Porque você vai pagar só por aquilo que você está usando, na verdade. Existem vários serviços que são agregados que você só paga se você precisar. Uma sala de reunião, uma impressora, uma cópia. Então, a gente só cobra pela estação de trabalho, que inclui uma mesa, uma cadeira, com acesso à internet, um gaveteiro com chave, para a pessoa poder deixar as coisas dela trancadas lá. E todo o adicional, todos os outros serviços, a gente só cobra se a pessoa realmente precisar usar. Se ela quiser levar a impressorinha dela e deixar ali em cima da mesa dela e usar todo o material dela, tem a sua opção também. Ela pode, ela tem a sua opção. Ela pode não pagar nada mais para a gente, só a estação mesmo que ela usa. E, Luciana, existe um perfil de profissional, a gente falou das pessoas que procuram vocês, mas um perfil profissional de áreas que procuram vocês. Por exemplo, a gente estava até conversando aqui antes do programa, a primeira impressão que se tem é que deve ser algo um tanto confuso, né? Por exemplo, ter um professor, ter alguém que atua em uma área totalmente diferente, que pode ficar em um ambiente confuso. Como é que funciona isso? Precisa ser especificamente profissionais de segmentos parecidos, por exemplo, nós de comunicação, ou não necessariamente? Não necessariamente. Então, nós temos profissionais de ramos completamente distintos. Por exemplo, temos arquitetos trabalhando ao lado de advogados, e alguns dias na semana, professores de inglês dando aula no mesmo espaço. Então, o trabalho de uma pessoa não influencia no trabalho das outras. Então, eu vou trabalhar ali na minha estação. A troca de informações acontece geralmente fora dali, num café, num bate-papo mais informal, ou quando você realmente sabe que a pessoa presta um serviço de que você precisa, e você busca a pessoa profissionalmente para conversar sobre aquele serviço. Mas, assim, o meu trabalho eu vou fazer na minha estação, eu não vou dar palpite, ou alguma coisa influenciada no trabalho de quem está trabalhando ali do meu lado. É um ambiente único ali, mas que cada um tem o seu... Cada um está ali no seu trabalho, fazendo o seu serviço ali do dia a dia, né? Não fica uma bagunça de um dar palpite ou influenciar, ou atrapalhar a conversa de um outro que está no seu trabalho ali. Então, acaba sendo isolado no sentido de cada um fazer o seu, né? E é coletivo nessa troca de experiências e de ideias, assim. E, Luciana, qual que é a estrutura que a B-House, no caso, oferece para quem vai procurar vocês, para ter esse tipo, essa área ou esse local? É um andar? Como é que funciona? É um prédio? É um andar? O que essa pessoa vai ter ali disponível para ela poder utilizar? Como é que funciona isso? Na verdade, é meio andar, né? De um prédio comercial em São Caetano, o The Office. Nós ocupamos metade do andar, é todo dividido, né? Tem as divisões de sala de reunião, tem uma parte que é só administrativa. E, por ser a B-House, o conceito da B-House, que seria de colmeia, né? Então, trabalho em equipe, coletivo. A gente tem a divisão dos favos, que a gente chama. Então, tem o favo A, favo B, favo C, que tem as estações de trabalho. Então, tem uma parte dividida com algumas estações, mais uma sala de reunião, outras estações. Nós temos duas salas, que a gente chama de sala rainha, né? Que são salas de vidro, assim, que ficam... Para aquelas pessoas que preferem ficar um pouquinho mais retirada, não trabalhar junto com todo mundo ali, às vezes o trabalho dela precisa de uma privacidade maior. Sem barulho. Sem barulho, isso, ela precisa se concentrar um pouquinho mais. Então, a gente tem essas duas salas de vidro, que são privadas, né? E tem as estações coletivas, a copa, com toalete, a recepção. Tem uma recepção muito bem decorada, né? Onde a gente pode receber os clientes. É bem propício para as pessoas que precisam receber pessoas de fora. Que, por exemplo, em casa, elas não conseguem fazer isso, né? E lá, não. Tem uma estrutura específica para isso. Com uma recepção, uma recepcionista que pode receber os seus clientes, os seus visitantes, encaminhar para uma sala de reunião. Ou para a sua sala, se você tiver uma sala rainha, né? Então, tem toda essa estrutura que a gente já oferece. A B-House tem uma unidade em São Caetano. Isso, isso. Por enquanto, é só uma unidade em São Caetano, quem sabe com tendências de expansão. E ela está localizada em qual bairro? A gente fica no Barcelona, fica na Rua Alegre, bem ao lado do Hotel Mercury, ali perto da GM. Sentido aqui, vindo para Santo André. Legal. Bom, pessoal, está aí uma novidade, uma opção, né? Para quem está procurando um espaço, para quem está cansado do home office, mas ao mesmo tempo precisa de um espaço, não quer trabalhar em casa. Essa é uma opção, co-working. É uma novidade aqui na ABC. Só a B-House atua, pelo menos por enquanto, aqui na região. Apesar de já ser um segmento que já existe em São Paulo, fora do Brasil também, né? A gente conversava aqui. E, bom, a gente gostaria de deixar aqui o site, né? Claro. Da B-House. Você quer falar, Luciana? Claro, o site é bhousecoworking.com.br. Se quiser mandar um e-mail para pedir mais informações, é contato, arroba bhousecoworking.com.br. E o telefone é 4224-3883. Pode falar direto comigo. Legal. É isso aí, pessoal. Está aqui mais uma opção para quem procura esse tipo de espaço de serviço, né? Essa novidade. A gente encerra aqui mais uma edição do RDTV. E obrigado, Luciana, por participar, aceitar o nosso convite em participar do RDTV. Estamos sempre à disposição. Se precisarem, estamos aqui. Legal. Você que nos acompanha no site do Repórter Diário tem mais notícias, né? No nosso site. www.reporterdiario.com.br. A gente fica por aqui. Até uma próxima edição do RDTV. A gente fica por aqui.